Ler no escuro. Quem já tentou fazer isso sabe que é praticamente impossível. Mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Ele perdeu a visão aos três anos de idade. Teve o olho esquerdo perfurado enquanto brincava na oficina em que seu pai trabalhava. O ferimento causou uma grave infecção, provocando a perda do olho direito também. Na adolescência, Braille resolveu criar um código de escrita para poder se comunicar com o mundo. O desejo de aprender era tão grande que logo ingressou no Instituto para Jovens Cegos de Paris. Lá, o francês descobriu o sistema de leitura em textos impressos em relevo. Dez anos depois, ele marcou para sempre a história da humanidade com a criação do sistema Braille. Há mais de 190 anos, esse método é o principal meio utilizado pelos cegos para a leitura e a escrita. Ler com os dedos se tornou comum para as pessoas com deficiência visual. Esse sistema é baseado em 63 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até 6 pontos. O método é universal e permanece praticamente inalterado até os dias de hoje. Atualmente, com a chegada da tecnologia, leitores e dispositivos são capazes de ler placas de rua, livros, revistas e, dessa forma, contribuir com a independência dos quase 7 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência visual. Mas mesmo assim, para ensinar a ortografia e a pontuação, o Braille continua sendo fundamental para o desenvolvimento de habilidades de leitura entre as crianças. Não há dúvidas que o francês Louis Braille dedicou a maior parte dos 42 anos que viveu para deixar esse legado para toda a humanidade. Espero que tenha gostado das curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!